Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui Morena Flowers, a mana que faz direito E o assunto de hoje é meio cabeludo, cabeludo mesmo, sabe? Eu nem estava afim de fazer vídeo hoje, na verdade estava muito afim Porém eu estou terminando uns jobs aqui, eu não tinha nem tempo, eu não podia, estava precisando fazer esses serviços externos aqui Então eu não tinha como parar hoje para fazer vídeo, porém eu prezo muito pela tranquilidade da gente Então eu resolvi fazer esse videozinho, porque está rolando nas mídias sociais, nas redes sociais, outras mídias Um fake news muito feio, muito feio, acusando um professor de um cursinho famoso, um professor famoso de um cursinho famoso E ter participado de uma fraude no concurso do UTJ Só que quando a pessoa faz isso, bota um fake news desse, ela não coloca só um fake news em cima da pessoa Ela joga a credibilidade em todo o resto do concurso E isso é muita responsabilidade, aliás, é uma irresponsabilidade Vocês estudaram bastante tempo, né? Para agora, eu acho que vocês tem que dormir com o coração em paz, que deu tudo certo nessa prova E não de que a prova poderia, ah, vamos ter que refazer a prova, ah, não sei o que, ah, não sei o que lá Gente, isso é bobeira, né? Isso é uma bobeira Não sei qual foi a intenção da pessoa que criou esse fake news Se ela queria que a prova fosse cancelada para poder fazer de novo Não sei Mas eu sei que o fake news não ajuda ninguém, muito menos você concurseiro Você tem que ser a primeira pessoa que quando começam a falar que, ah, concurso é tudo igual Sempre tem um escolhido, sempre tem um padrinho Você tem que ser a primeira pessoa a desmentir essa história Fraudes ocorrem? Ocorrem, eu já vi muitas fraudes acontecerem Muitas Eu também estou nessa pegada de concurso desde os meus 14 anos de idade Eu tenho 42, gente, estou velho pra caramba Então quando eu tinha 14 anos de idade eu fiz o concurso para o Senai Era um vestibulinho Então eu estava lá, eu saí da oitava série E saindo da oitava série eu já estava naquela pressão de aquela folha cheia de bolinha e tal E era uma época que isso não era comum, não existia Enem Então ninguém falava que a gente quando saía do ensino básico Você ia fazer uma prova um dia só no vestibular, daqui a 3 anos Então foi uma coisa muito nova pra mim Mas desde aquela época eu faço provas Aí depois teve o vestibulinho, pra curso técnico Aí teve a prova da PM que eu fiz quando eu tinha 18 anos Então, e passei em terceiro lugar no estado, terceira colocada Foi muito legal Mas eu não assinei porque eu bombei na parte física No teste de aptidão física eu bombei Mas enfim, estou acostumado a fazer prova E nesses 20 anos fazendo prova Se pegar desde a primeira, lá nos 14 Quase 30 anos já fazendo prova, 27 anos fazendo prova Eu já vi muita coisa acontecer Eu já vi fraude do meu lado Eu já vi fraude que não deu certo Mas eram outras épocas, porque a gente não tinha internet A gente não tinha conhecimento, era uma criança nova Uma mocinha, não tinha como ficar, sair por aí denunciando tudo Também não tinha recurso, não tinha nem telefone em casa Não ia pegar e ficar correndo atrás de denunciar as coisas Mas eu vi, as fraudes elas não acontecem desse jeito que estão colocando agora De que teve um ponto eletrônico, tal tudo E o cara ficou lá do outro lado passando informações Olha, com o tanto de detector de metal que tinha Não é? E que informação queria passar, o que a resposta da prova Tinha quatro tipos de prova diferentes, gente Quatro tipos de prova diferentes Alguém teria que sair com uma prova A pessoa que está com a prova lá teria que ter a mesma prova que a pessoa que saiu Aí teria que ter respeitado o horário de saída da prova Ninguém podia sair de lá com a prova Então, como que o cara ia passar a informação Ai, porque tinha, porque tinha a prova antes Se tinha a prova antes, não precisava ter passado por ponto, né Não precisava ser um professor famoso Qualquer Zemané passava lá por ok-tok pra ele, né Sabe, eu já sei que a sua prova vai ser o número tal Então, eu vou te mandar lá pro Vou ficar te mandando o áudio lá E outra, gente Se fosse isso, ó, pensa bem Pensa bem A notícia é a seguinte Que diz que uma pessoa Tem uma tia que trabalha na Unesp Que pediu por oró, tal E que falou essa história aí Fico imaginando como é que deve estar a Unesp uma hora dessa, né Todo mundo lá, poxa, mas aí Realmente teve, não teve, tal, não sei o que O pessoal, uma situação desagradável, né Mas enfim Se a pessoa, ela já tinha a prova antes A prova é isso aqui A pessoa já sabia as alternativas antes Se ela sabia todas as alternativas Pra que usar um radiotransmissor? Não seria muito mais fácil usar um gravador E só ficar repetindo aqui, ó 1A, 2B, 3C, não é? E aí, tipo assim Ninguém ia pegar o... Porque existe, viu, gente Uns aparelhos pra pegar a onda de rádio Em vestibular, em concurso Isso existe Por isso que esse tipo de fraude Até acontecia mil anos atrás Mas agora não acontece mais Então, pra que você vai usar uma transmissão Se você poderia colocar direto No seu ouvido já direto Se fosse o caso Então, essa história é muito absurda Ela é muito sem pele em cabeça E acreditar nela É praticamente passar por terraplanista Se você acreditar nela Você vai parecer aqueles bobinhos Que pensam que a terra é plana E aí é feio, né, gente? Ai, já pensou? Entendeu? Você tá lá quase chegando na... Na gatinha, no gatão Tal, tudo E quando você abre a boca Você fala que a terra é plana Daquele negócio, né, gente? Ai, a pessoa podia ser gatinha Podia ser gatão Pra mim fica feia na hora E vou te falar, viu? A pessoa que também fica naquela história de Ai, não, mas sempre tem Concurso público sempre tem sacanagem Ah, também Que papinho, né, gente? Atrasado, né? Ah, af, Maria E olha, vocês estudaram Meses pra esse concurso Foram lá Passaram seis horas de prova Com a bunda doendo Naquela carteira dura Entendeu? Então durmam tranquilos Pelo menos esse tipo de fraude Acho muito difícil de acontecer Ó, o esquerdo tá aqui A mão no fogo Eu não coloco por ninguém, gente Por ninguém Mas é muito estranho Uma coisa que às vezes não aconteceria O que aconteceu realmente É que Houveram candidatos Que ficaram prejudicados Pelo mal atendimento dos fiscais E é o que eu vivo defendendo Né? A gente tem que ter uma lei Pra defender o concurseiro Ah, mas já tem aquela improbidade Né? Tem lá a fraude no certame Ah, tem isso aí também lá no No código penal Isso, gente Defende O Estado Não defende o concurseiro Tem que ter uma lei Dizendo assim Ó, nós vamos usar tal material Entendeu? Tem que ser especificado Não pode ter outro Tem que ser especificado Pode comer ou não pode comer Entendeu? Pra não ter essa Pai assada que tem agora Toda vez que tem uma prova E fica nisso Ah, vai, vai, não vai Eu levo tudo pra prova, gente A prova fala assim É caneta preta Eu levo Todas as cores do arco-íris E ainda se tiver Eu levo todas de novo Com glitter Eu não tô nem aí Levo mesmo E aí? Pode ou não pode? É, se o fiscal não deixar Não uso Entendeu? Agora, teve algum problema com isso? Gente, eu coloco Marcar texto até na folha de resposta Antes de passar Depois eu conto Depois eu conto porquê Na folha de resposta, gente Depois eu conto porquê Numa oportunidade Só pra isso Mas tipo, se a banca pega de volta O teu caderno de questão Pega tua folha de resposta E não reclamou nada Então tá valendo Tá valendo Pronto, acabou Só que essa lei tem que pegar Ser, tipo assim Tem que ter uma lei Que explique pra todo mundo Não pode ser só porque Eu tenho uma malandragem Porque é uma malandragem É um, tipo assim É uma coisa que eu Eu posso arriscar Porque primeiro Já tô num canto Então eu posso arriscar Um pouquinho mais E outra Eu já sei que Já se comporta desse jeito De outras vezes Mas nem todo mundo sabe disso Então isso me coloca Em posição de vantagem Em cima de outros candidatos Então tem que ter uma lei Pra zerar Essa disparidade Tá Até porque Nem hoje eu faço trabalho Eu quero divulgar pra todo mundo Olha gente Não precisa se preocupar Você pode ir numa boa Você pode estudar numa boa Eu gosto de fazer isso agora Mas tipo assim Em algum momento Eu já fui Beneficiada Por quê? Porque tipo assim Eu vou tranquila Fazer a prova A pessoa vai nervosa Eu tô sendo beneficiada Então eu não acho certo Entendeu? Eu não compacto mais com isso Então não quero Quero que as pessoas peguem Cada um vai ter a sua melhor experiência Fazendo a prova Né? Não há por que Ter essa diferenciação Beleza? Eu já vi fraude? Já vi Já vi fraude Mas no geral É porque as empresas Que são umas furreba mesmo Né? Que nem eu mostrei Nosso rumo E eu vou te falar Eu achei umas outras Meia dúzia aí gente Que são muito ruins Mesmo Que tão dando Assim Tudo de graça Pra pessoa Feudar E eu tenho medo De ficar Eu pensei que Se eu fizesse aquele vídeo Da nosso rumo Mais gente apoiaria E a gente podia Sem ter que expor As outras Montar uma coisa legal Pra gente Tipo assim Ah, de repente agora Começam a fiscalizar Aí alguma imprensa Denuncia E a gente pode ir atrás Mas não Teve pouquíssima repercussão E pior de tudo Que eu tô vendo É repercussão De um fake news Contra um professor E não vejo A repercussão De um negócio Que eu mostrei Pra vocês E provei Tá ali Você pode ir lá No browser Do seu computador E fazer igual E você vê Que ali Tem uma possibilidade de fraude Então o que tá faltando Pra gente Não é As fotos que eu vi Por exemplo Tinha empresa Que não tem aquele scanner Pra ler A folha de resposta A folha de resposta Ela lida num scanner Assim Bate uma foto Assim rapidinha Aí já vê Onde é que estão As partes Que você preencheu Com a caneta preta E sabe qual a resposta Que você fez Por isso que Na nossa folha Além de você ter Aqueles negócios ali Do lado Tem umas Tirinhas pretas Que é pra poder Justamente Deixar bem tabulado Ali Qual que é o espacinho Tipo assim É daqui até aqui O computador já sabe Que tem tantos centímetros Então o que tiver no meio Ali vai ser a resposta A, B, C Entendeu? Mas tem Tem empresas Que não tinham isso Quando eu comecei E aí vamos por Uma vez eu vi Uma empresa Que ela tinha Ela tinha 4 gabaritos Só Gabarito de folha furada Então tipo assim Ela pegava A folha de resposta Colocava o gabarito Em cima E corrigia E era desse jeito Ela só tinha 4 gabaritos E aí tipo assim Qualquer pessoa Que soubesse daquilo Podia pegar pra prova dela Sabendo quais são Os 4 gabaritos Que existiam Precisa fazer um ponto eletrônico Pra isso? Não Você sabe quais são Os 4 gabaritos da empresa Tu coloca assim Tu monta uma pulseirinha Aí tu coloca assim A resposta Você pega uma bola maior Pra ser o zero Aí você coloca assim Uma bola maior Tipo uma bola preta Aí depois você coloca assim Uma bolinha vermelha É a A Aí a branca É a B Aí você coloca 5 cores Pra você pensar Que isso aqui é o teu gabarito Aí coloca uma grandona de novo Então você sabe O teu gabarito tá ali O que é A O que é B O que é C O que é D Aquelas cores Tá ali E aí depois disso A pessoa colocava É... Ah, se a sequência era B, C, D Ela ia colocando a cor Conforme a cor Que ela tinha montado a pulseirinha Montava 4 pulseirinhas E ia pra prova Responde duas Acertou duas Você já sabe assim Puta, essas duas Olha Começou com a B E com a A Então é a pulseirinha tal Você não faz mais o resto da prova Tinha muito disso Antigamente, gente Tinha muito disso Porque não existia computador Na época Tipo assim O que eu comecei Os resultados a gente pegava no jornal Sabe Os gabaritos a gente pegava no jornal Os resultados no jornal Era uma época muito louca Muito antiga Entendeu E que tinha muita gente Fraudando vestibular Concurso Nossa Aí naquela época Tinha esse pessoal de transmitir A pessoa pegava Saia com a prova Resolvia E transmitia Mas porque só tinha um tipo de prova Entendeu Não tinha tempo mínimo De ficar na prova Não tinha leitor de metal Então era outra época Hoje em dia O que a gente tem que se proteger É do que? É das empresas Que estão deixando Nossos dados disponíveis na internet As empresas que permitem Que as pessoas possam ver A concorrência Antes de terminar a inscrição É com isso que a gente tem que se preocupar E não com essas fake news absurdas De que Teria como alguém pegar Num caso desse Que tem quatro provas diferentes E que não podia levar a prova Pra fora E que aí ia ficar transmitindo Via rádio Gente Não Hoje em dia Isso aí já não Já não vira não Tá? Mas o que que eu Por que Que eu peguei Toda descabelada Parecendo o Capitão Caverna Eu tomo a mistura do Capitão Caverna Com o Brutus do Papai Que a cara Nem maquiagem Não consegui colocar Quando eu vi essa notícia Agora há pouco Eu fiquei muito assustada Assustada assim Não do susto da notícia Mas preocupada com vocês Que vocês ficam Nervosos Vocês ficam tão nervosos Com prova de digitação Que é uma coisa tão simples Não é? Ficam nervosos com nota de corte Que é uma coisa Que a gente não tem mais como interferir A nota de corte já tá feita Não tem como interferir E aí tipo Nervosos com os posicionamentos Que acontecem Durante o processo do concurso E aí aparece uma notícia dessa Você pode ficar assim Dormir Não Ai será que eu vou ter que fazer de novo? Ou tem gente que quer fazer de novo Ai vai dar certo Vou fazer de novo Então vou até Costar de novo essa notícia Não gente Isso não vai acontecer Isso não vai acontecer Sabe? Já foi visto É fake news O cara é um bocó O chato Mas é um bom professor Não vamos acabar com a carreira Do cara à toa não Né? Propagando fake news dele Tá? Então Vamos Vamos se concentrar aí Pra quem tá com nota boa Fazer o teste De digitação Pra quem não tá com nota boa Quer fazer opção de promotoria Também vai cair digitação É O pessoal de promotoria Tô vendo muito cursinho Vendendo curso de redação Aí eu peguei Falei assim Vou fazer o curso de redação de graça Colocar no nosso cursinho de graça Lá a redação Aí tem gente falando assim Olha Mano ainda não vai cair redação no MP Aí eu não consegui achar Uma antiga de oficial de promotoria Que cai a redação Porém Cargos parecidos Em MPs De outros estados Que estão abertos Com inscrição aberta Tá caindo em redação Inclusive questão dissertativa Pra segundo grau Dá pra pensar Que nunca vai mudar isso Aí eu fico pensando assim Caramba Agora que eu tô vendo Evidências de que tá mudando Porque outros estados Se o cargo Tipo assim Apesar do MPC Cada um estadual É uma coisa que é nivelada Né No Brasil Aí o que acontece Os outros estão fazendo tudo isso Aí a gente vai falar que não Aí depois a pessoa fala assim Ai mas a Vunesp mudou agora A Vunesp agora é Como é mesmo? Fala? Cobra doutrina Por conta de uma questãozinha só Então é uma coisa que eu não entendo Às vezes o movimento do pessoal Né Às vezes demora Tipo assim Acredita que a Vunesp pede doutrina E não acredita Que possa vir a pedir a redação Mas quem quiser aprender a redação Na última hora Também pode É um direito seu Não vai estudar à toa não Tá? Cada um faz Com o coração tá cheio Correto? Então tá gente Ó O vídeo de hoje fica por aqui Desculpem aí Por entrar aqui De meio de madrugada já Entendeu? E ficar Interrompendo aí A noite de vocês E Fiquem com Deus Tá? Eu ia tentar fazer um vídeo hoje De matéria Mas eu tava envolvido aqui Nos jobs aqui Não teve como É esse negócio né Eu falo do Que eu tenho que ter tempo Pra fazer as coisas Por isso que eu falo assim É difícil ter Ter muito tempo Pra fazer as coisas Mas o tempo que eu tenho Eu venho pra cá Pra conversar com vocês Então um grande beijo Fiquem com Deus E com paz no coração Tá? Na prova não vai ser anulada E nem ser feita novamente Tchau 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 Tchau